Uma querida se apresentou, contando um pouco da história dela, e ela traz uma dor que é uma dor muito comum, que é a dor da mulher que se sente culpada por não querer mais estar numa relação. É claro que algumas mulheres não saem porque são dependentes financeiramente ou têm outros tipos de dependência, mas essa, por exemplo, ela é independente financeiramente. É claro que essa questão da separação sempre envolve a separação dos bens, essa coisa toda, mas a questão não é essa. Ela está há 20 anos nessa relação, tem filhos pequenos, e ela, então, compartilha que as pessoas não acreditam que ela quer se separar de um marido tão perfeito, de um casamento tão bom, de uma vida tão boa. As pessoas olham para ela, as amigas, falam Ai, não acredito que você quer se separar desse homem, esse homem é tão lindo, ele é tão bom marido, ele é tão bom pai, vocês se dão tão bem. E aí a pergunta que eu fiz para ela é perfeito? Mas perfeito para quem? Então, às vezes, você está numa relação e as pessoas olham de fora e falam Não, não, você está louca, você não pode querer se separar. Você tem a família perfeita, a relação perfeita, o marido perfeito, mas perfeito para quem? Para quem está vendo? Para quem está projetando, para os outros que projetam em você algo que eles queriam ter, mas não tem? Mas que você também não tem. Porque se você vive há tantos anos infeliz numa relação, você já tentou todos os caminhos. Essa aluna, por exemplo, ela já tentou viagem, terapia de casal, reconciliação, investir na relação, tudo. Não é que ontem ela se encheu o saco da relação e hoje ela está pedindo divórcio. Não, ela vem num processo de se desvincular desse parceiro há algum tempo já. E por mais que esse parceiro não queira, mas o movimento dele também é um movimento muito passivo. Um movimento de que, ah, como é que você não quer? Para mim está bom, por que para você não está bom? Está bom que a gente não transa, sei lá, transa duas vezes por ano? Está ótimo para mim, por que você acha que está ruim? Entende? Não tem intimidade, não consegue conversar sobre si. Então percebe que é um casal que já está afastado há muito tempo. E ainda assim, mesmo sem ter intimidade, mesmo sem ter essa profundidade, né? Na comunicação, na conversa. Intimidade que eu falo não é só sexo. Intimidade é olho no olho. É eu falar o que eu estou sentindo. É eu poder olhar e falar assim, Oh, isso não está legal. Eu gostaria que fosse assim. Ou eu preferia que fosse assado. É você poder verbalizar. Tem casais que não conseguem nem falar sobre si. Falam sobre tudo e sobre todos. Mas não falam sobre si. Não conseguem comunicar as suas angústias, os seus desejos, as suas frustrações. Então isso é não ter intimidade. Se você não consegue falar para o teu parceiro, quais são os teus desejos, as suas fantasias, os teus sonhos? O que está bom? O que está ruim? O que você espera? Se isso já não rola mais, vocês já estão vivendo separados, ó. Há muito tempo. Ter uma vida em comum, morar na mesma casa, dividir as contas, dormir na mesma cama, não quer dizer que você tem um casamento perfeito. Quer dizer que você vive bem com alguém. Isso sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí